Bem-vindos, Zerdinhos, é tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, tirando aquelas férias do COD pra jogar um joguinho diferente na live e também no YouTube, é o Genshin Impact. Esse vídeo, aliás, é um vídeo que é um pouquinho contrário do que a galera tem feito aí da hype e tal. É um vídeo mostrando por que o Genshin Impact não é tão bom quanto a gente esperava. Eu, honestamente, aqui tava dando um mês, talvez dois meses de hype da galera jogando junto e tal, até saturarem desse jogo. É um jogo que é um fenômeno, nunca é um jogo baseado em gacha. Teve 150 mil espectadores na Twitch, 10 milhões de jogadores no primeiro dia. Porém, a galera do canal e eu, principalmente, me deparei com um aspecto do jogo que é um deal breaker. Pra mim, é uma coisa que completamente inviabiliza o jogo pra ser tratado em live e era um aspecto em cima do qual eu estava me apoiando. Eu tô aqui conduzendo, a gente tá numa sessão multiplayer, que é o aspecto do jogo que quebra completamente a possibilidade do Genshin Impact ser um jogo ainda mais cativante. Eu tava muito animado com esse jogo. Eu, como criador de conteúdo, como streamer, poderia jogar com a galera da live. Poderia jogar com a galera do chat, poderia jogar com a galera do YouTube que estivesse interessado. A gente poderia fazer parties de quatro pessoas e andar pelo mapa junto, explorando, pegando tesouros, matando monstros. Acontece que isso não é possível. As sessões de multiplayer do jogo, elas são todas baseadas no mundo do seu host. No caso, eu entrei no luzeiro e vocês podem ver que, por exemplo, eu achei aqui uma poeira brilhante, eu clico pra investigar e não é possível abrir baús no mundo de outros, tá? Qualquer tipo de coisa que eu vá explorar no mundo da outra pessoa, que seja exclusivo do mundo dela, baús, itens espalhados no meio do mapa, por exemplo, a gente tem um item que é um olhinho de uma estátua que você tem que colecionar, nada disso pode ser pegado pelo visitante, né? Vamos dizer assim. Você pode matar a mob, você pode lootear, a experiência é dividida, tudo bem, mas não há também nenhum tipo de experiência multiplayer. Uma das coisas mais interessantes que eu achei aqui no final do jogo é o abismo. O abismo é um dungeon progressivo, você vai vencendo os desafios e vão vindo mais e mais ondas de minions e você vai progredindo no piso. Ele tem oito níveis e depois tem mais um nível que é infinito e eu pensei que seria o jeito mais gostoso de jogar multiplayer. Infelizmente, o abismo, ele é single player ainda, correto, Luzera? Você tem alguma coisa a adicionar? Não, na verdade, o abismo a gente esperava que seria o co-op, várias pessoas e todos se ajudando no mesmo piso, né? Mas, infelizmente, não. Foi exatamente o contrário do que a gente viu, né? O que nós concluímos, na verdade, é que não existe motivo pra você jogar um multiplayer. Porque o próprio host da partida, ele não consegue acionar os pontos aqui de referência, os pontos de teleporte. Nem você consegue acionar, nem ele consegue acionar. Coisas que você encontre no mundo dele, que você não encontrou no seu mundo, que você ainda não resolveu puzzles, baús, loots únicos. Nada disso você pode coletar. Então, acabou sendo uma experiência frustrante, né? Tem uma galera jogando Genshin Impact na Twitch, mas todo mundo jogando cada um no seu mundo em single player. Não existe essa dinâmica de você poder entrar com uma parte de quatro e poder ficar explorando o mundo, o que é bastante desanimador, bastante frustrante. Pode aí ceifar, né? Pode cortar bastante da vida útil desse jogo, fazer com que a galera simplesmente desanime de jogar mais rápido. É mais um exemplo aqui com o Luzeira, né? A gente achou aqui um item que é o Geoclus, que eu não peguei no meu mundo. E eu falo assim, Pô, Luzeira, olha que legal, achei um item aqui, vou lá pegar. Mas como eu falei com vocês, eu não posso, porque é um item único de cada mundo. E isso é bastante frustrante, né? Então eu simplesmente não pego, não existe qualquer tipo de interação. Outra coisa que limita o jogo, limita o seu progresso, é a existência dessa resina, resina original, tá? Em si não é um problema, mas o problema é que todas as interações multiplayer, os dungeons que você vai fazer aqui, essas partes aqui quadradinhas, eles exigem resina pra que você complete. Então, eu falei que não existia a princípio um motivo pra jogar multiplayer, você pode sim farmar algumas coisas com seus parceiros, mas esse farm ele é limitado pela resina. Então, um pouco triste. O que pode ser feito é o que a gente tá fazendo aqui agora, que é um farm, um enfrentamento de monstros, né? Nesse jogo, os itens, eles não são drops de monstros, então não é um grind, não é uma coisa que a gente fala, Pô, Luzeira, vamos... Vamos entrar aí em multiplayer, e vamos ficar farmando guarda da ruína, ver se dropa alguma coisa legal, assim como a gente faz em outros jogos. Simplesmente não funciona dessa forma. Tem outro guarda da ruína, a gente viu que ele dropa alguns itenzinhos, esses itenzinhos são feitos pra você acender um personagem, fortalecer itens, mas não é um drop, não é um drop de item, né? Você não vai dropar uma espada, você não vai dropar um artefato, coisas desse tipo. Então, é limitado demais. Como eu disse, é chato, às vezes você não poder ativar um ponto de teletransporte, às vezes você não poder dividir uma experiência com seu parceiro, ser limitado pela resina. Tudo bem que vem aí coisas novas, né? Uma coisa que você pode fazer é minerar, minerar, pegar recursos naturais, mas tem coisas que vêm aí ainda, tá? O patch 1.1 está por vir. Por enquanto, o que a gente tem são dois mundos, o mundo do vento, né? E o mundo da terra e da rocha. Estão pra vir ainda mais cinco mundos gigantes, com conteúdo, isso é interessante, pra que você tenha divertimento. A questão é que o multiplayer realmente é um aspecto que falta. Me perguntam na live qual nota eu daria pro jogo. Se o jogo fosse apenas um single player, baseado em Zeldin e Breath of the Wild, eu daria dez pro jogo. Maravilhoso, gráficos impecáveis, animações muito gostosas, o sistema de combate não dá vontade de parar de fazer. Mas como eles se propuseram a fazer um multiplayer, a experiência multiplayer é muito ruim, é muito superficial, eu daria nota aí, nota oito. Nota oito pro jogo, acho que fica de bom tamanho. Ainda é um jogão, é um jogo gratuito, então vale a pena você baixar pra se divertir. Mas como eu me propus a falar nesse vídeo, não é isso tudo que nós estávamos pensando justamente pelo multiplayer. Tomara que em Pets Futuros venham consertos pra isso, venham aí mais novidades, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço a participação do Luzeiro, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogo como ogro. Beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.